Oi gente, bora fazer um flan de chocolate para a ceia de Natal e Ano Novo? Bora? Receita fácil, simples, não vai ao fogo, você vai fazer tudo no liquidificador e ó, eu vou te ensinar um truque, uma calda de caramelo para você colocar nesse flan que ó, você vai me agradecer depois. Mas antes de começar, já sabe né, deixa o seu like aqui no vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal Vem Que Eu Te Conto, o meu canal de receitas e aqui no meu canal você tem muitas, muitas receitas para você fazer aí na sua ceia de Natal e Ano Novo e no seu dia a dia aí com a sua família. Agora bora para a receita. Então no liquidificador você vai colocar o leite, o leite condensado, o chocolate em pó e a gelatina sem sabor já prontinha, dissolvida aí. E aí você bate tudo bem batidinho por aproximadamente um minuto, um minuto e meio, deixa bater bem e aí você transfere essa mistura para uma forma que tem que estar untada com um pouquinho de óleo, bem pouquinho para depois ajudar a soltar. Depois disso você leva o seu flan de chocolate que ainda está molinho para a geladeira por aproximadamente duas horas e nesse meio tempo você já pode preparar a sua calda de caramelo que é opcional. Aqui é só para a gente dar um tchan nessa receita. Você pode também fazer uma calda de chocolate, pode comprar a calda pronta no mercado, calda de chocolate, calda de morango, pode fazer geleia de morango, colocar por cima, pode fazer vários tipos de calda. Calda de caramelo salgado que também vai ficar muito bom. Então agora a gente vai fazer a nossa calda de caramelo. Então numa panela com fogo ainda desligado você coloca o açúcar. Liga o fogo, pode ser fogo médio para alto. Cuidado para você não queimar o seu açúcar. E aí você vai dando uma misturadinha aí de vez em quando só para não queimar o seu açúcar. E aí quando tiver derretido todos os gruminhos do açúcar você adiciona com cuidado a água. Cuidado mesmo porque vai subir um vapor e pode te queimar. Eu já me queimei uma vez. E depois você vai misturando lentamente aí para soltar todo esse açúcar. E aí você pode fazer isso no fogo médio mesmo. E aqui vai uma dica. Quanto mais você deixar ele apurar, mais grosso o seu caramelo vai ficar. Então aqui eu deixei mais ou menos uns 3 minutinhos e já estava ótimo. Quando começou a engrossar eu já tirei porque eu quero uma calda mais fluidinha, mais que caia, sabe? E fique ali como se fosse uma cobertura mesmo. Não como uma calda grossa. E aí você transfere a sua calda para um recipiente que depois você consiga fechar. Você pode guardar essa calda por 90 dias. Sério. Bem fechadinha na geladeira você consegue guardar ela por 90 dias. Então quando você quiser fazer um pudim, alguma coisa que você queira usar essa calda de caramelo até num sorvete, você vai ter essa calda lá reservada para você colocar aí como cobertura, beleza? Assim que a sua calda estiver já bem fria e o seu flan também já estiver bem durinho, você pode desenformar. E na hora que servir você já rega todo o seu flan com o caramelo, com a calda que você fez aí e vai ser sucesso. Sério, faz que vai ser sucesso. Aqui em casa não vai sobrar nada, é claro, né? Já comi um pedaço aqui e está maravilhoso. Se você gostou dessa receita, já deixa seu like aqui. Não esquece para o YouTube entender que essa receita foi maravilhosa porque você amou essa receita. Aproveita e compartilha lá no grupo da sua família. Quem sabe alguém lá faz no seu lugar. Você nem precisa gastar esse tempo fazendo receita nem nada. E também já vai ajudar a quem está sem ideia para fazer de sobremesa para o Natal e o Ano Novo. E até a próxima receita. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.